Aí pessoal, ontem à noite foi capturada essa cobra d'água aqui, filhotinha ainda, dentro de casa, entrou na cozinha Tá fazendo a soltura dela aqui agora, aqui no açude aqui ó, olha que bonitinha Deixa eu focar aqui pra vocês verem ela Vamos liberar ela pra vida E lá se foi embora Show de bola